Salve, salve rapaziada, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, é nesse final de semana um dos maiores eventos de Drift do Brasil, mano. Drift Sudamérica, que vai ser aqui da minha cidade, Balneário Camburu, lá na minha segunda casa, o Speed J.M. Esquipar. Isso é uma coisa muito boa, que vocês sabem que o pré-evento, né, tipo aquela semana que antecede os eventos, é muito corrido, muito complicado, a gente tem que fazer um monte de coisa, mano. E como vai ser aqui na minha cidade, mano, isso vai facilitar muito, porque, né, fica tudo mais fácil. Mas a correria sempre existe, e eu estou aqui hoje, mano, aqui na Pneu História, eu vim retirar os pneuzinhos para a gente fritar muito nesse final de semana, derreter pneu à vontade, galera. Rapaziada, aí já deve estar separando meus pneuzinhos, daqui a pouco já está chegando aí. Mano, tem coisa mais bonita que isso aqui, rapaziada. Olha só, caçamba cheia de pneu, tudo cheio, tudo cheio de pneu, e a gente vai torrar tudo, mano, vamos destruir esses pneus, porque é o último evento do ano, rapaziada. Então vocês estão ligados que eu vou derreter pneu até o último, assim, até ficar tudo no arame, assim, não ter mais pneu, só a roda, assim. Aí a gente está satisfeito, a gente finaliza o ano, né, bem, né, fazendo bastante drift, e é isso que é bom, mano. E ano que vem, muito mais drift, né, pneu histórico, porque a gente sempre vamos derreter muito o pneu aí, o carro turbo aí ferrou, mano. O carro turbo derrete duas vezes mais o pneu, mano, e aí a gente vai precisar de uma cotinha maior, hein, pneu histórico. Mano, é isso, agora vamos fazer uns corre aí, porque, véi, a semana está corrida demais, e a gente tem muita coisa para fazer para preparar para esse final de semana. Galera, estamos indo em uma rádio agora, mano, essa semana foi muito tensa, a gente foi em umas três rádios, dois programas de televisão, foi muito da hora, muito cansativo também, mas muito prazeroso, né, muito legal estar participando desses programas, ABC The Show by Estrela de Hollywood. Mano, se esse evento não lotar, galera, mano, eu não sei o que vai lotar, porque a gente está divulgando muito, e está vindo muito piloto, então, esse evento tem que lotar. Aí, se liga a estrutura aqui do bagulho, mas olha o programa, essa garrafa já está vindo, é tudo aí. Microfonezinho, vê se está funcionando. O Bruno falou que a galera está aposentada. Você vê, então. Ficou muito show. Você conseguiu no simulador pilotar a tua BM? Conseguiu, ele conseguiu, aham, direto no muro. Falar nisso, eu posso te ensinar a dar o zerinho, quer? Faz tempo que você não... Não, mudou de assunto, vocês viram, né, mudou de assunto. Mas a galera, e ele fala um pouquinho, né, do nosso português, entende também. Posso pedir uma coisa? Eu gostaria que o Cabeça falasse em espanhol com nossos... Sim, claro, muito bem. Não, é porque o espanhol do Cabeça é maravilhoso. A gente gostaria de ter esse privilégio. Vem cá, Cabeça, vem com essa. Aqui, eu vou chamar o Cláudio. É isso aí, participação na Rádio Onda foi muito bacana. A galera poder ouvir um pouquinho mais sobre o Drift aí. Não sei se entenderam alguma coisa, né, porque ver o Drift é legal. Agora, ouvir, falar sobre o Drift, eu não sei se foi muito bacana. Mas, enfim, quem curtiu, curtiu. Quem ainda curtiu, é o problema de vocês. Mano, agora é o seguinte. A gente tem que levar meu carro pra fazer alinhamento. Isso é uma das coisas mais importantes, não só no Drift, né, mas como qualquer outra categoria do automobilismo. O carro precisa estar sempre alinhado. Ainda mais que a gente inventa um monte de coisa, assim, né, pro carro virar mais, pra roda ficar mais deitada. Todas essas paradinhas que a gente inventa, mano, isso aí é muito ruim. O carro fica muito frágil e o alinhamento perde direto, assim, tipo, praticamente toda etapa, todo evento, eu tenho que fazer alinhamento no carro, porque ele fica todo torto, mano. É isso aí. O carro saindo de lado, pega zebra, pega buraco e tal, o carro fica todo torto. Então, a gente sempre tem que deixar ele alinhadinho. Como vocês sabem, a borracharia é aqui pertinho, então eu vou andando com o Zeta até lá. Só que, vocês estão vendo, que tá faltando alguma coisa do meu carro, mano. Tá faltando o Aerofolio, galera. Vocês acreditam que eu quebrei o Aerofolio do meu carro? É, galera. Eu quebrei. Quebrei o Aerofolio, pessoal. Quebrei o Aerofolio e, pra falar a verdade, eu não sei como eu fiz isso. Essa aqui é a verdade. A gente tava gravando ontem, mais um dia de gravação, né, a gente gravou praticamente todos os dias no Speedway. Rádio, televisão, YouTube, essas coisas todas, mano. Foi bem corrido essa semana. E, certa hora, me falaram, ô, Bruno, teu Aerofolio tá caindo. Quando eu olho pra trás, ele todo deitado, todo caído. Soltou um parafuso, mano. Vocês acreditam? Ó, ele é parafusado, né? Dois parafusos aqui, dois parafusos lá. E esse parafuso aqui, os dois, na verdade, da frente, eles soltaram. Dá pra ver que até que ele acabou levantando um pouco aqui, né, a lata do carro. E o Aerofolio ficou deitado, assim, pendurado, na verdade. E quebrou. Ó, galera. Meu Aerofolio. Mano, espedaçou o bagulho aqui, olha só. Quebrou-se tudo. Desse lado aqui. E desse lado também, mano, olha só. Essa parte toda, essa aste, essa base aqui, que faz a fixação. Quebrou-se, mano. Isso aqui não tem mais jeito. Tem que jogar fora essa parte aqui. Não tem como arrumar isso, não. Pelo menos a asa, né, que é essa parte maior aqui, acabou salvando, né. É... Se tivesse caído no gel, provavelmente tinha quebrado tudo. Mas como ficou pendurado, assim, num barafuzinho, mano, não caiu. E... Acho que vai dar pra salvar. Não vai gastar tanto, eu acho. Porque fibra de carbono é muito caro e eu não faço nem ideia aonde que eu vou fazer esse suporte. Em fibra de carbono, que ele é todo arredondado e tal, mano, vai ser difícil. Ó, galera. É bem complicado, eu não sei se eu vou conseguir replicar. Se tu vê, é tudo arredondado, assim, furação certinha, tudo bonitinho, mano. Vamos dar uma olhada, ver se dá pra roubar de outro carro aqui, ó. Ó, acho que esse aqui não dá pra encaixar, parece ser mais abaluado. Esse carro aqui... Ah, esse ele fez de metal. É, é uma possibilidade a gente fazer de metal também, eu acho que dá boa. Ó, esse carro aqui ele fez bem diferente, ó. Como é que ele fez? Eu acho que eu vou ter que inventar uma solução alternativa, assim, porque igual do jeito que era, né, idêntico, não vai rolar não. É claro, é muito complicado de fazer de fibra de carbono e custaria muito caro. Vou fazer alguma parte de metal. Porém, isso vai demorar, galera. Vai demorar. E provavelmente, não, provavelmente não, né, de certeza, eu vou andar nesse evento sem aerofólio, mano. Vai ficar um pouco estranho, porque eu tô acostumado já aerofólio e tal, meio que faz parte da identidade do carro. Só que, mano, quebrou alguns dias antes o evento, não vou me preocupar com isso, até porque é uma parte estética, não vai mudar em nada. Pra falar a verdade, eu até que gosto do 350Z sem aerofólio. Eu acho ele bem bonito, assim, essa paradinha aí, esse design. Eu gosto com aerofólio também, mas sem aerofólio eu acho que o carro não fica mais feio. Fica bonito também. É isso aí, a gente tem que ir lá fazer o alinhamento, então. Só que antes, mano, eu quero mostrar pra vocês por que que esse vai ser um dos maiores eventos de drift do Brasil, mano. Sério, eu tô falando assim, parece que a galera não acredita. Faltam dois dias pro evento e eu vou mostrar pra vocês os carros que já estão aqui, velho. Sério, tipo, já tá cheio de carro aqui. Esse aqui é um 240SX, vocês já viram, a gente fez o desfile. Esse é um Silvia S14, mano. Olha só que carro louco. Carro da Radiex, que vai ser pilotado pelo Flávio Matsushita. Mais um S14 do Eric Médici. E esse aqui é um S15 do Didi, mano. Olha só. S15 é lindo, né, pessoal? Aqui a gente também tem o Torino, aquele carro meio doido da Argentina. E essa aqui é uma BMW mais comumzona. Esses são os carros que estão só aqui embaixo da arquibancada, mano. Tipo, tem mais quatro carros lá na garagem. Tem muito carro, mano. Muito carro. Vai dar mais ou menos 30 carros. De 25 a 30 carros nesse evento. O que é considerado muito, 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 muito. Só pra vocês terem ideia, os campeonatos, 12 a 15 carros. Tipo, a gente tá trazendo quase o dobro, assim. Mas é isso. Bora lá, porque os caras já estavam esperando lá na borracharia. A gente tem que fazer ele mesmo no carro. Tem que depois levar os pneus pra trocar e tem um monte de coisa pra fazer. Bora lá. Tomara que a polícia não pare, porque olha só o jeito que tá os pneus, mano. Tá liso, tá liso. Pneu slick, pneu de corrida. Ó, o Natal tá chegando. O panel já entrou em ritmo, ó. Isso aqui tá o Pinheiro de Natal, mano. Nossa, ó, cheio da luz aqui ligada. É isso aí. Chegamos aqui na... Pô, no pneus. Carrinho tá aqui, fazer alinhamento. É isso aí. Agora a gente tem que ir lá pegar os pneus pra trazer aqui pra trocar os pneus, mano. Barreiria, velho. Aí, ó. Eu chego aqui. É a cabeça da entrevista aí, mano. Olha só. O bagulho tá chique aqui, ó. Vai rolar agora uma gravação pra televisão. Vocês estão vendo aí o pessoal. Meu carro tá lá pra alinhar, então eu não vou participar dessa gravação, mano. Mas não tinha como. Mas se eu não vou fazer alinhamento, meu carro ia ficar todo torto. Ele tava andando já de lado, né? O carro ia pra andar de lado. Mas reto ele tava de lado. Ele tava horrível. Então a gente precisou fazer obrigatoriamente esse alinhamento pra poder andar no final de semana de boa. Mano, agora é a minha vez fazer entrevista aqui pra televisão. Ô, cabeça. Grava aqui pra mim? Grava. É, tu já deu entrevista aí. Ah, pode ir embora. Bruno Barro. Barro, barro de boteco mesmo. Aí tem trema, mas ninguém fala trema. Aí é barro mesmo. Fui conhecendo pelo meio ritual. Eu não venho de uma família que é do automobilismo, né? Então comecei a jogar nos simuladores, peguei a manha. E desde então, faz mais ou menos um ano que eu comecei o canal no YouTube. Esse projeto legal de tá levando o drift pro Brasil todo. Aí, mano. Olha os carros aqui, véi. Olha os carros. Isso aqui é só uma almoça, véi. Eu tô falando. Isso aqui é só alguns carros. A galera não chegou tudo. Que hoje ainda é sexta-feira. Tá ligado? O evento é só domingo, mano. Dois dias antes do evento. Já tá cheio essa pista. Esse evento vai ser muito tói. Eu tenho que fazer um monte de coisa, mas eu sou empolgado, tá ligado? Eles vão andar. Eu já vou pegando aqui os cones, porque eu quero já ver como é que vai ser esse negócio dos estacionamentos. Porque eu invento umas coisas meio loucas, vocês tão ligados? A ideia é qualquer, mano. Vão ser quatro carros, tá ligado? Quatro carros, mano. Junto, andando na pista. E no final, eles têm que estacionar os quatro carros. O primeiro carro vai estacionar lá, e o segundo aqui, e o terceiro lá. Mano, vai estacionar quatro carros no finalzinho. A gente vai fazer um teste agora, né? Vamos ver se vai dar certo isso daí. Se a galera vai se batar aí. Isso aí vai dar merda aí, certeza. É isso aí, foi só o trailerzinho agora, eu quero ver estacionar, mano. Eu quero ver os quatro carros estacionar, eu acho que eles não vão conseguir não. Olha, os quatro carros vão vir aqui, né, fazer o traçadinho. Aí o primeiro vai estacionar aqui. Segundo aqui, terceiro aqui, e o quarto aqui. Lá vai o bonde, lá vai o bonde. Quero ver, quero ver agora. Tudo cagão, mano. Ficaram com medo de estacionar ali, tudo cagão. Ô, por que que ele andou estacionando? Depois, porque agora eles estão filmando. Ah, mas é legal pra filmagem. Ah, mas é legal pra filmagem. Estou com uma leve impressão que o cabeça está me utilizando de clip point. Tá ligado? Ele deve pensar, ó, o Bruno tá ali, vou mirar no Bruno. Passar bem pertinho pra dar uma cagação nele. Porque ele tá passando perto todas as vezes, mano. Todas as vezes ele tá pensando, eu tô cagado aqui. E agora, mano, mais uma função, levar o 370Z lá pro Speedway. Não que seja uma função assim, né? Tipo, não é nada trabalhoso, mano. É divertido, não tem problema nenhum. E a última coisa do dia, aí tá tudo pronto, mano. Tudo pronto pra nossa equipe. Porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda do evento. Ah, bora lá então. Ligar o carinho, então. Aqui essas luzinhas aqui, né? Já sabe, né? Ligar os cápios. Pronto, tá ligado. Aí, mano, agora que o trabalho começa de verdade. Olha quanta coisa que a gente tem pra organizar aqui. Isso aqui são os tambores do evento. Já que tá tudo ferrado aqui, que os carros bateram já aqui, mano. Esses tambores aqui vai ser meio que pra sinalizar onde tem que passar os carros. Tem as bandeiras. E isso aqui, mano, é o segredo do evento. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo. A gente vai montar aquelas bolas, sabe? Você já deve ter visto nos vídeos do Ken Block, mano. É uma bola que o carro tem que passar de lado e bater nela como se fosse um alvo. E vai ser montado bem aqui, ó. Nessa parte de concreto que vocês estão vendo. A gente vai tirar esses pneus. A gente vai colocar os pneus pro lado de cá. E essa estrutura, ela vai ficar mais ou menos aqui. A bola aqui, os carros tem que vir de lá e vai pau. Mano, vai ser louco demais. Vocês viram que hoje, durante o dia, os carros estavam passando bem longe, né? Tipo, bem no meio da pista. Isso vai obrigar eles a passar colado no muro, mano. Vai ser louco demais. E o mais engraçado é que a bola que eu comprei é tipo aquelas bolas de pilates, sabe? Bola de academia, mano. Era a única bola que tinha que eu procurei aí. Mas não tem uma bola específica pra isso. São bolas bem resistentes. Eu fui lá, comprei, mano. E a gente vai montar a estrutura. Vai ser muito doido. A cabeça sabe o que tá fazendo? Não, ainda não. Tem os parafusos? Será que não é colado? Super todo? Acho que colado não é. Aí, ó. Tá tudo aí, mano. Vai dar boa. Vai ser mais ou menos essa altura e aqui vai ter que vir tipo uma forca, sabe? Conseguimos montar a estrutura aqui, mano. Agora tem que fazer ela ficar em pé, né? Porque desse jeito aí, ó. Vamos ver. Será que fica em pé? Eita! Não deu certo não. Se liga aqui, ó. Nossa bola de demolição, mano. Aí, galera. Olha que louco, mano. Só que a diferença é que a gente vai colocar pro lado de cá, né? Ó, a gente vai colocar aqui. Os carros vão passar bem coladinho, mano. Vai ser da hora demais. Agora é sem estrutura, mano. Olha só. Fixação e tal. Tá amarrado lá em cima, velho. Agora esse troço não cai de jeito nenhum, ó. A gente botou aqui embaixo, mano. E seguinte, agora a gente vai lá pintar a pista, mano. A gente vai fazer as marcações agora de outside zone. Bora lá. Toda essa parte aqui, galera, que vocês estão vendo, a gente vai fazer marcações pros carros passarem com a traseira, né? Se chamam as outside zones. E a gente tem que agilizar porque tá escurecendo e daqui a pouco a gente não consegue mais enxergar nada, né? Aí, galera. Se liga aí. As pinturas que a gente tá fazendo. Pintamos essa parte aqui e agora a gente tá finalizando lá. Sério, mano. Eu tô maravilhado com essa estrutura aqui. Vai ser muito doido. Olha só. Eu fiz agora um desenho aqui também. Tipo o Forza, tá ligado? Aquele trilhozinho. É isso aí, mano. E aqui, indicando que é pra acertar a bola. Então é isso, rapaziada. Tá rolando um arrancadão agora no Speedway. Vai, ó. Vai ficar aí, ó. Marulheira, mano. Mas é isso, então, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Tô cansado pra caramba. Vocês não têm ideia como é que eu canso fazer essas pinturas aqui. A costa tá doendo, rapaziada. Tá doendo aqui. E amanhã, rapaziada, tem muito mais coisa pra fazer. Vários pilotos já chegaram, mas amanhã realmente a gente vai treinar. E aí a gente vai ver se tudo isso que eu pintei aqui da pista, tá ligado, vai funcionar. A gente vai testar todas as áreas e tal, ver se os pilotos gostaram, né? Porque beleza, né? Na minha cabeça tá tudo certo. Mas aí chega aqui a galera, às vezes, não gosta. Ah, tá muito longe e tal, tal. Então a gente tem que fazer esse teste. E também, mano, principalmente, testar essa bola. Porque essa bola aí... O medo do carro que é, né? Primeiro amassar o carro, mas a gente esvaziou ela. Eu acho que não vai ter problema de amassar. O problema é se enroscar no aerofólio e tal, e tal, e tal. Mas meu carro não tem problema, que já tá sem aerofólio mesmo, aí dá tudo certo. O problema é que a maioria dos carros tem aerofólio, então a gente tem que testar certinho pra não dar nenhum problema. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha aí pra fortalecer. E se vocês não são inscritos no canal, pessoal, não perde tempo. Se inscreve aí, ativa as notificações e fica ligado em tudo. Então é isso, eu sou Bruno Barro, vou ficando por aqui. Fui! Fui!